Pouca a serpensa, o truço é filho de Goiás Voltei em Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço Quero ver novamente vassoura na rua abafando Tomar umas e outras e cair no passo Voltei em Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço Quero ver novamente vassoura na rua abafando Tomar umas e outras e cair no passo Cadê toureiros, cadê bola de ouro As pazes, os lenhadores e nossa batuta de São José Quero sentir a embriaguez do frevo Que entra na cabeça depois como um copia e a cama no pé Voltei em Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço Eu quero ver novamente vassoura na rua abafando Tomar umas e outras e cair no passo Voltei em Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço Eu quero ver novamente vassoura na rua abafando Tomar umas e outras e cair no passo Cadê toureiros, cadê bola de ouro As pazes, os lenhadores e nosso batuta de São José Quero sentir a embriaguez do frevo Que entra na cabeça depois como um copia e a cama no pé Vivo Mexicadeira!